Quem é desenvolvedor aqui? Quem vai participar do Hackathon? Coragem gente, coragem. Vocês já viram os prêmios? É legal. Mas antes de a gente entrar nessa explicação, a gente tem umas camisetas do Blue Via. Que são umas camisetas bem legais, que acabaram de chegar. Blue Via. E a gente tem algumas camisetas para a gente sortear aqui. O Gominho está querendo uma. Mas vamos começar a sortear. Alguém faz aniversário hoje? Já ganhou um ali? Faz? Não? Semana que vem? Não, não vale. Alguém faz aniversário no dia 7? Qualquer dia? Ali, você, o primeiro. Então chega aqui, pega a primeira camiseta. Vamos dar uma camiseta para uma desenvolvedora mulher? Quem é desenvolvedora mulher? Aqui? Ó, então já segura a camiseta, eu vou pegar ali. Peraí. Quem já fez alguma coisinha com o Blue Via? Alguém já mexeu, já abriu, já começou? Não? Então vai ser tudo estreia aqui. Vamos estreia. Essa sorteamos no final junto com o vencedor. Então vamos guardar. Quem mais? Alexandre, mais uma dica. Quem tem celular vivo? Quem tem celular vivo e consegue chegar aqui primeiro, ganha a camiseta. Aê! Esse foi mais fácil, né? José Vales, uma dica em espanhol. Perdona? Para sortear a camiseta. O que tenho que dizer? Digo qualquer coisa. Para escolher uma pessoa. Ah, vale. A ver, uma chica que tenha justo 18 anos. Alguém? Uma menina com 18 anos. Não. 19. 19, você aqui na frente. Muito bem. Você é desenvolvedora? É? Por que você não quis subir aqui para ganhar a camiseta desenvolvedora? Ah, não? Não? Quem não é desenvolvedor e quer ser? Você, você. A gente se encontra no final, hein? Tá? Temos mais três camisetas. Só três agora. O Gominho, que é o Gominho. O Gominho não pode. Fala uma coisa bacana para você merecer a camiseta. Não, é de trás. A menina. A menina. Você. Sobe aqui. Fala aqui no microfone. Vem cá. Fala alguma coisa, duplo via. Ah, eu quero aprender para poder aplicar. Você já é desenvolvedora? Já. Já. Sim. Sim. O que você já desenvolveu? Eu desenvolvo com o Java Web. Muito bom. Então está aqui a tua camiseta. Temos mais duas. Vamos jogar uma, Alexandre? Vamos? Vamos jogar uma para cá, para cá, para cá. Olha lá. Uhul. E vamos jogar uma para lá, para lá, para lá. Uhul. Olha, o cara é bom. O cara é basquete. Bom, vamos começar nosso papo, Alexandre? Então vamos chamar o Alexandre. O José Valês já está ali. Então é com vocês. Vamos botar isso aqui direitinho em você. E aí depois ele pega o microfone para ele. Tá bom. Alô, pessoal? Estão me escutando bem? Bom. Ó, eu prometo que no final nós temos mais camisetas, tá? Então tem mais dez aí. Está prometido. Bom, bom dia a todos. Eu queria começar por comentar que... Mais alto. Não estão escutando bem. Perdi aí. Prefiro o microfone. Acho que é melhor o microfone. Eu prefiro o microfone. Tá ruim? Pessoal, melhorou assim? Alô? Já melhorou ou não? Não, ainda não. Vamos ver assim. Eu vou usar ela assim. Me ajuda aqui. Melhorou? Tá bom. A gente já ouviu bem. Pessoal, melhorou agora? Melhorou? Estão escutando aí atrás? Todo mundo? Bom, muito bom. Bom, pessoal. Teve uma pergunta que o Bob fez que eu achei legal. Que é quem é desenvolvedor? Agora, quem já ganhou dinheiro sendo desenvolvedor? Quem não ganhou e quer ganhar? Então, o que nós hoje vamos falar, vamos comentar com vocês, é como é que vocês podem desenvolver com a Vivo e com a Telefónica e desenvolver para, começando com 80 milhões de clientes no Brasil, seguindo para 300 milhões de clientes. É isso que eu vou explicar para vocês, tá? E vou explicar como é simples também. Oi? Não estão escutando ainda? Está abaixo, né? Pessoal, aumenta o volume. Melhorou, pessoal? Melhor agora? Melhorou? Melhorou? Tem que aumentar que o pessoal está pedindo. Tá, ok. Melhorou agora, né? Bom, pessoal. Meu nome é Alexandre. Eu trabalho na Vivo, na Telefónica, tá? E vou-vos contar um pouco dessa experiência aí do Blue Via e como é que nós podemos ajudar vocês a fazer muito dinheiro connosco. Olha, falando sobre aplicativos, eu acho que não tem jeito, né? O aplicativo, ele veio para ficar. Já não tem essa coisa de usar o celular só para falar, né? Hoje o celular virou uma máquina de relacionamento de aplicativo. Então, vocês podem ver que estamos já decolando, estamos com a curva de crescimento de aplicativos é enorme e ela não vai parar de crescer, tá? Então, é realmente uma tendência que veio para ficar. E nós perguntamos aos desenvolvedores onde que o pessoal está desenvolvendo no mundo móvel, tá? Onde que o pessoal gosta mais de desenvolver? E realmente, uma coisa muito importante, o iPhone e o Android, então o iOS e Android, pega quase a metade dos desenvolvedores. E o que eu queria comentar com vocês é, nós temos que entender o seguinte, não é todo mundo que tem um iPhone. E no Brasil, a gente pode fazer uma pergunta, quem tem iPhone aqui? Quem não tem iPhone e tem outro celular? Então, pessoal, o segredo vai estar em como fazer dinheiro e desenvolver para chegar a todos os celulares e não apenas a quem tem iPhone, né? Então, vemos também que a maior parte de desenvolvedores para celular, eles estão concentrados hoje mais Europa, Estados Unidos, pessoal. E eu acredito que o Brasil, nos próximos meses, vai crescer muito. Está crescendo muito os desenvolvedores. Então, é isso que nós queremos aqui fazer aumentar. Importante também ver de onde está vindo a receita, o dinheiro dos aplicativos. Então, sem dúvida que jogos, jogos continua sendo mais de metade, mais de metade dos aplicativos é jogos. Mas tem também entretenimento, música, navegação e outros, né? Então, eu hoje vou vos comentar como tem possibilidade de fazer aplicativos em qualquer área e como é simples de fazer, tá? Alguns desafios, todo esse crescimento, todos esses números para fazer, mas tem alguns desafios. Um desafio é em que loja vocês vão colocar o seu aplicativo para vender. Isso aí é como ter um produto para vender num supermercado, né? Se eu colocar no maior número de supermercados possível, eu vou aumentar a minha possibilidade de fazer grana. Então, hoje, nós vemos a App Store e o Android Marketplace muito fortes, então, estão indo muito bem. Mas temos que trabalhar com lojas das operadoras. Vemos aqui, por exemplo, a loja da Vivo, a loja da O2, da Movistar, da Telefónica e outras, né? Vemos também lojas de fabricantes, lojas independentes. Então, como chegar a todas essas lojas? A quanto maior número possível de lojas que vocês chegarem com o vosso aplicativo, maior vai ser a chance de vocês ganharem mais dinheiro, vocês ganharem escala, né? E, muito importante também, é o tema da fragmentação. Então, nós temos iPhone, iOS, Android, outros sistemas. Mas, mais importante, pessoal, nós vemos que... E, ó, isso aqui é importante até para o Brasil. A grande realidade do Brasil é pessoal que tem o que a gente chama feature phone. É o celular mais simples. Agora, dá para ganhar dinheiro vendendo um aplicativo a quem tem um celular mais simples? Dá. Dá. Pode fazer em Java, como você comentou que fazia. Pode fazer em SMS. Então, nós hoje vamos comentar que dá para desenvolver para iPhone, dá para desenvolver para Android, mas dá para desenvolver também para ser lá mais simples. E, no Brasil, a nossa realidade no Brasil é uma realidade ainda de crescimento de parque de smartphone. E nós podemos ver isso... Olha que interessante, pessoal. Vocês veem à direita, aqui eu tenho o total de aplicativos que foram desenvolvidos para iPhone, por exemplo. Então, vocês veem quase 400 mil aplicativos para 110 milhões de celulares. Sendo que, no Brasil, o número de pessoas com iPhone é bem mais reduzido. Então, vocês veem, olha que uma oportunidade. Pessoal que tem celular série 40 ou que tem um celular compatível com Java, vocês veem que é o oposto. Tem muito pouco aplicativo disponível para muito mais pessoas. Isso aqui são celulares ao nível mundial. Então, o que eu vos vou falar hoje, e o Rosé, é como é que vocês podem ganhar dinheiro, vender os vossos aplicativos e fazer partilha de receita, não só com celulares de topo, mas com toda a nossa base de clientes. Essa é a ideia. E vejam que aqui tem oportunidade. Quanto menos celulares têm, com uma base maior, menos aplicativos, maior a oportunidade de vocês chegarem e venderem os seus aplicativos. Então, como é que nós podemos ajudar aí, pessoal? Bom, e é o que nós vamos hoje falar. Nós começámos já há dois anos, lançámos o Portal de Desenvolvedores. Esse portal capturou mais de mil desenvolvedores. Tivemos pessoal que ganhou algumas dezenas de milhares de reais. Tivemos alguns cases muito legais. Foi a primeira experiência. E o que nós estamos hoje falando, nós vamos evoluir e evoluímos essa plataforma de desenvolvedores para algo maior, que é o Blue Via. E só comentando, quando nós lançámos, faz dois anos, nós já lançámos uma inovação. Fomos a primeira operadora a fazer partilha de receita de SMS, que são as APIs que nós agora, hoje, vamos comentar um pouco mais. Então, qualquer torpedo gerado por um aplicativo, e eu vou fazer hoje aqui uma demonstração de como é simples, qualquer torpedo gerado, nós começámos por fazer uma partilha de 10% dessa grana, dessa receita. E qualquer aplicativo que o pessoal baixasse, qualquer cliente baixasse o aplicativo, nós vamos estar dando 70%, tá? Então, é sobre isso um pouco que nós vamos falar. E comentar que a plataforma de desenvolvedores aumentou, ou ela evoluiu para algo maior. Algo bem melhor, que é o Blue Via. E nós trouxemos o José Valhez. Ele falou que não é o pai. Ele é o pai, é a mãe, é o criador do Blue Via, tá? Ele fica em Madrid. Ele veio de propósito para o Brasil, para o Campos Party, para contar um pouco como foi a experiência, e o que é o Blue Via, como é que podemos ganhar dinheiro com ele. Obrigado. Olá, se me ouça? Obrigado. Olá, olá a todos. Em primeiro lugar, pedi-vos desculpas. Meu brasileiro é ridículo, e prefiro não fazer a apresentação em algo que vai sonar raro, senão que o farei em castellano, e acho que tenéis tradução simultânea para aqueles que o necessitem. Antes de contaros o que estamos fazendo em Blue Via, quero contar um par de coisas que estão passando. Os quero contar um par de coisas que estão passando. Vou subir a a silla. E para que veáis de que vai este concepto de tentar transformar companhias em plataformas. Hace quatro anos, uma empresa que se chama Netflix. Conocêis Netflix? Hace quatro anos, uma empresa que se chama Netflix, que se dedicava a distribuição de conteúdos digitales de televisão, lançou um API. Este API o pôs à disposição de desenvolvedores. Os desenvolvedores começaram a tirar aplicações com isto, e a verdade é que a coisa não cogia muita atracção, mas começaram a fazer coisas chulas. O ano passado, um desenvolvedor lançou uma aplicação para Playstation. Essa aplicação para Playstation se tornou um hit, e transformou o modo que se vê a televisão nos Estados Unidos. Agora mesmo, quase todo o mundo vê a televisão através da Playstation, da Xbox, dos terminales móviles, das tabletas. E tudo isto se tornou, se tornou através de um API. E é porque Netflix, em um momento dado, se deu conta de que seu negócio devia ser convertir-se em uma plataforma e permitir que terceiros, vosotros, desenvolvedores, fossem capazes de inovar em cima dessa plataforma. Vou contar outro exemplo, que eu, cada vez que o leo, me quedo asustado. O outro dia, Facebook lançou sua IPO, sua oferta pública de acciones. Facebook anunciou que fazem uns 2 bilhões de dólares, 3 bilhões de dólares de ingresos. Pero o que realmente a mí me deixou alucinado, foi que eles disseram que o 15% dos ingresos de Facebook vêm de Singa. Conocêis Singa, a empresa de jogos? Então, por que é isto tan importante? Porque Facebook, per se, é um negócio genial, mas se tornou em uma plataforma e permite que terceiros innoven em cima de Facebook. Eu o que vos vou contar é como Telefónica, como empresa global, está tentando transformarse em uma plataforma. E como Bluvia, vai ajudar a que vosotros, os desenvolvedores, podáis fazer negócios em cima de Telefónica. Então, primeiro vamos a poner um vídeo. E aí É a plataforma global de desenvolvedores da Telefónica que ajuda os desenvolvedores a levar mobile apps, web services e ideias para o mercado. Este é o telco, turned upside down. Nós damos acesso ao poder do network beneath nossos próprios serviços para que você possa construir seu próprio. E nós damos isso usando web-friendly tecnologias que você já sabe e amizou. E aí E aí We provide free access to thousands of real users eager to help test your apps before launching. And when you're ready to launch, we can help with that too by providing a new global sales channel to reach millions of customers. Heard all this before, right? Well, how about this? Now, at no risk to you, you can monetize your ideas like never before. Simply plug in to our APIs and we'll share back any API-related revenue. It couldn't be easier. Hook up to our low-friction APIs and we handle all the complex stuff behind the scenes. You simply watch the money flow into your bank or PayPal account. But let's be clear. You're free to use our APIs in any way you choose. We would be happy, of course, to help take your apps to market via the Telefonica app stores. But that's up to you. If you want to plug in to our APIs and just play, that's fine. If you want to distribute your app in another store or directly to your customers, that's fine too. So sign up and start using Bluevia today. It's easy and free. Well, as you can see, this of what goes on, it doesn't go to mobile devices, it doesn't go to web devices, but it goes to APIs. What we're going to do is tell us what we're doing in Telefonica as a group. You know, Telefonica is a company monted above 24 companies in the world with 300 millions of clients. Where the heart of the company is right now here in Brazil. And it's not only in Brazil, because the market brasileño is a very interesting market in which there are many consumers, 190 millions of consumers, 70 millions of clients here in live. But because the talent, the ganes of growth, the young people that are impulsing the world are coming from here. So, what we're doing is reinventing the Telco. When we started to do this, what we said was, well, how do we do it? Because there were APIs of Telco there out there. And nobody las usaba. because we used technologies proprietary. And we had heard of ParleyX. I haven't heard of ParleyX. ParleyX was what we used as interface. So, we decided to embrace technologies web. And we had to do all our APIs based on REST protocols. REST, we have done this one. And we have to do it for you. We have to do it for you. Isto é um novo set de ferramentas, que depois vou contar exatamente quais são. São um novo canal, porque vamos colocar em sua mão as tiendas de Telefônica. São novos clientes. Agora mesmo desenvolveu uma aplicação de iPhone para o mercado brasileiro e tenéis um certo número de clientes que são acessíveis. Se a fizeres usando as APIs de Telefônica, tenéis um número maior de clientes, porque no Brasil a penetração de iPhone é ainda limitada. E depois contaremos algum outro truco que temos montado para que vosotros podáis fazer negocio com os clientes aqui no Brasil. Que eram parcerias? Partnerships. Novos partnerships e depois vamos contar com quem estamos trabalhando para que os veáis e depois novos caminos a mercado, as launches. Assim é como funciona Bluevia. É muito simples. Está em www.bluevia.com A coisa é simples. Os registrais. Os baixais as ferramentas, os SDKs. Empezais a desenvolver. Os levais a Testing. Nosotros certificamos a aplicación. Passa a distribuição. Podéis distribuirlo em nossas tiendas, mas podeis distribuirlo em suas tiendas. Ou vai haver serviços, que depois contarei alguno, que directamente tenham sentido que vosotros seis os que vais a um cliente a venderselo. E depois começa a remuneración. Todo o que genere ingresos para Telefónica, para Vivo, todo tendrá un revenue para vosotros. Estos son os revenues. Como veis, a distribución pode ser através das tiendas de aplicativos de Movistar. Agora os ensinaré que países. Pero está España e todos os países grandes de Latinoamérica. O2. Tenemos os dois grandes de Europa. Alemanha e Reino Unido. E Vivo. Que agora mesmo está en beta cerrada. E lançaremos a nivel comercial. En um mês e meio, dois meses. Pero já podeis usar as APIs. De acordo? Já podeis experimentar com elas. Tenéis as outras tiendas de aplicativos. Se queréis venderlo en un Android Marketplace. Ok, up to you. Ok? No tenemos nada en contra. Tenemos aplicaciones, por ejemplo, que se venden en el Mac App Store. Vale? Es genial. Además, hay una aplicación. Os lo voy a contar porque está muy bien. Es un mashup. De... El API de mensajería de Bluevia. Y el API de Gmail. De acceso a contactos. Entonces, permite enviar desde un Mac conectado a la web. SMS a los contactos de Gmail. Y la aplicación se vende en el Mac App Store. Como veis, es Apple, Google y Telefónica trabajando juntos. Algo increíble. Y luego tenéis... Esos son los revenue shares que tenemos. Vale? Para mensajería, SMS y MMS. Estamos dando entre un 10% y un 20% dependiendo del tipo de mensaje. Vale? Esto parece poco, pero si veis cuál es el mercado de mensajería a nivel mundial. Estamos hablando de un mercado de 300 billones de euros. El mercado de aplicaciones móviles es de unos 20 billones. Vale? Entonces, coger un revenue share ahí parece que es algo interesante. Y sobre todo que es un mercado que todavía no ha sido liberado. Aquí en Brasil, ¿cuánta gente tiene un terminal, un feature phone y cuánta gente tiene un smartphone? Y cuánta gente quiere vivir una experiencia de internet, quiere hacer una búsqueda en internet y no puede porque tiene un smartphone. Eso es lo que podéis hacer aquí. Luego os contaremos un ejemplo. Espera, vuelve atrás, por favor. Tenéis en las tiendas de aplicaciones de Telefónica, en la de Vivo, si vendéis una aplicación os quedáis con un 70% de los revenues. Eso es business as usual. En suscripciones también tenéis un 70%. Si lo que queréis es tener un servicio que se pague mes a mes, os quedáis con un 70% de revenues. En el API de pagamento, el API de Payment, lo hemos lanzado ya en Europa. Dependiendo del país tiene un diferente revenue share, pero os permite un in-app payment con un 83% de máximo, que está bastante bien. Y luego tenemos un API advertising en el que compartimos un 50% del revenue. Esto es lo que tenéis para poder usar. Vais a Bluevia, tenéis las APIs, pero sobre todo tenéis los SDKs. ¿De acuerdo? Estos son los SDKs que tenemos por ahora. Tenemos en C Sharp, tenemos en PHP, Ruby, Java, Android y Microsoft.net. ¿Va la cosa bien? ¿Vale? Mucha gente me pregunta que qué pasa con iOS. ¿Llegará? ¿Lo trabajaremos? Todavía no hemos tenido recursos para hacerlo. Y lo que vais a ver es que vamos a trabajar muy seriamente en HTML5, HTML5. ¿Vale? Porque pensamos que realmente el futuro de la web móvil va por romper ecosistemas, por permitir que gente como vosotros acceda a los clientes sin tener que pasar por mecanismos controlados como los de Apple o los de Android. Y para eso, HTML5 es fundamental. ¿Vale? Y también tenéis el código open source que la gente está tirando líneas y lo deja libre ahí, no solamente dentro de las librerías, sino en GitHub. ¿De acuerdo? Esto es lo que tenemos hasta ahora mismo. ¿Vale? Como digo, Telefónica se está convirtiendo en una plataforma. Tenemos ocho países conectados a la plataforma. España, Reino Unido, Alemania, Argentina, Chile, Colombia, México y ahora Brasil. ¿Vale? Esto supone 200 millones de clientes detrás de la plataforma. ¿Vale? Esto no va a terminar aquí. Va a haber más. Pero esto empieza a ser interesante. Estas son las APIs que tenéis. Como veis, todavía no están disponibles en todos los países. Pero estamos trabajando para que sean disponibles en todos los países. No es sencillo convertir una empresa como Telefónica, que es, puedo decir esto, legacy old fashion, en una empresa que sea una plataforma. Pero eso es lo que estamos haciendo. Y sobre todo, durante este año probablemente veáis sorpresas alrededor de Bluevia, porque en el roadmap vamos a incluir nuevos países que pueden ser de verdad muy interesantes para vosotros. Estas son las APIs. API de SMS. Os permite enviar SMS. Muy, muy simple. O recibir SMS. ¿Vale? Tenemos MT y MO. Luego, Alexandre os va a enseñar una aplicación que permite, desde un feature phone, acceder a capacidades de internet con un simple SMS. Eso lo podéis hacer cualquiera de vosotros. La ventaja es que el cliente se suscribe y vosotros recibís revenues por cada uno de los SMS. ¿Vale? MMS, misma historia, pero con un mensaje multimedia. Podéis incluir una foto, un vídeo. Advertising. Telefónica tiene una plataforma de advertising global y lo que hacemos es que os permitimos meter advertising de Telefónica y os quedéis con un 50% de los revenues. ¿Vale? Contextual. Esta es muy interesante. Es gratuita. Permite acceder a qué tipo de perfil tiene el cliente. Si es un chico, si es una chica, si es un adulto, si es un niño. Es información agregada. O sea, el desarrollador no ve la información realmente, la ve la aplicación. Y eso lo que permite es que podáis dar experiencias diferentes en función del tipo de cliente. Lápiz de localización. Ya la conocéis bien. Tú puedes localizar a un cliente por el GPS de un móvil, pero también lo puedes localizar por la SIM. La ventaja de la SIM es que no gasta batería extra por el GPS. ¿Vale? Y encima no tienes que tener abierta ninguna aplicación para que corra. ¿Vale? Y el API de pagamento, como os he contado, os permite hacer in-app payment utilizando un API directamente contra la factura de cliente de Telefónica. Y os damos hasta un 83% de revenue share. Las bibliotecas, las que os he contado, fundamental. Bajaros el SDK con el que os sintáis más cómodos, pero echarle un vistazo a lo que hay en GitHub. ¿De acuerdo? Porque ahí tenéis source code que podéis utilizar. Y aquí ya sabéis cómo va esto. Todo lo que puedas copiar, mejor no lo hagas, ¿no? Y la publicación integrada a las tiendas, la tienda de vivo va a estar conectada en cuestión de un mes y medio a todo esto, con lo que hicieseis, se pondría directamente en la tienda de Telefónica. Y este es el último punto. ¿Qué es lo que ve un cliente? ¿Vale? Un cliente tiene que autorizar que una aplicación utilice esas capacidades si se le cargan en factura. Es exactamente igual que cuando vosotros utilizáis una aplicación de Twitter que no es la de Twitter. Entonces, vosotros tenéis que dar permiso para que esa aplicación utilice Twitter. ¿De acuerdo? Pues es lo mismo. Tenemos lanzado... Se llama Pluvia Connect. En cada país el cliente verá la marca de su país. En Brasil verá Vivo. En España verá Movistar. En UK verá O2. ¿Ok? Es el O2 Connect, Movistar Connect, Vivo Connect. Y lo que hará será el cliente podrá dar el visto bueno para que la aplicación utilice esas capacidades. Muy, muy simple. Como Twitter o Facebook. Y estos son los partnerships con los que estamos trabajando. Hay algunas marcas que conoceréis bien. Por ejemplo, Microsoft, Java, .open. ¿Conocéis a AppCircus? Probablemente. Somos patrocinadores de AppCircus. Está Blackberry. Y aquí lo que queremos hacer es trabajar con mucha gente con Mozilla, con Facebook para que aportar valor a la comunidad. No es algo que sea cerrado para Telefónica sino que es algo que es abierto para todos vosotros. Si podéis poner el segundo vídeo, por favor. ¡Vamos a la Cach-a-Thon! ¡Vamos a Cach-a-Thon! ¡Vamos a Cach-a-Thon! O que você pode fazer? Hmm... Make money. Interesting. Bluvia... Sounds like an aftershave. What's up? You tried Bluvia? Nah... Eu uso Erlang, e tem uma web escala. Ah? Eu não acho que é uma língua. Oh, não é uma língua. Você deve tentar esses carros, então. Eles são rúbios. Telco suck. O que eles sabem sobre a software? Ah? Eles vão te fazer você signos de contrato e aí vai te dar com a certificação e shit. Probably make you pay for the privilege. No, they give you money, that's the point. Yeah, it's easy money. Revshare. Share of what? If your app uses an API that generates revenue from their customers, they'll give you a slice. Which customers? Lots of O2 customers like UK, Germany, plus lots of Mubistar customers in Spain and Latin America. Millions and millions of customers. And all I have to do is just drive traffic via the APIs. Yep, they've got quite a few now, and it's growing all the time. Some have business models, some don't. You should check it out like I did. PHP, Ruby, Android. Loads of SDKs. Nice! Let's cut the code and count the cash. For that you can see, this app is TestTech. It's the one I told you, that is in the Mac App Store. Right? You can see it. Well, now it's available in UK. When it's launched in Brazil, you can see it. You can see it. All this is the most simple as possible. We know that we are complicated companies. Like this guy, Telcosack, we know. So, when you go to Bluevia, you have some conditions and conditions for the whole group. You don't have to change anything. And it's simply to register and start to get rid of lines. And then, at the end of the presentation, we're going to launch a news that we're going to be exclusive here in Brazil. But, well, in the meantime, I invite you to register at Bluevia.com. Thanks, Alexandre. Guys, you liked the translation, right? The translation was at the point. Oh, I wanted to give you an example. You saw what the Jose said? So, there are several ways to earn money. Várias APIs. I'll give you an example. Who here knows Buscapé? Everyone knows Buscapé? Well, there was a developer that made a very simple application. If you had a customer, there was a torpedo for number 281. It's the number of Bluevia. And I'll give you an example. I'll give you an example. And I'll give you an example. Buscapé. And I'll give you an example. I'll give you an example. What is the best price of a phone? So, this app was made, people, in some hours. The guy programed and accessed the internet. Então olha só, estou enviando um torpedo BP celular. Eu vou receber de volta um torpedo que veio do Buscapé com a informação dos melhores preços. E como é que funciona? Qualquer cliente da Vivo que faça isso vai gerar, vamos supor, custa 10 centavos, 20 centavos um torpedo. Nós vamos partilhar parte dessa receita com vocês, com o desenvolvedor. Deu para ver como é simples? Então eu não estou desenvolvendo só em iPhone ou só em, não é preciso uma coisa muito complicada, uma coisa bem simples. Faz uma comparação de preço por torpedo, chega o torpedo, a gente divide a grana. É simples assim, tá? Então basta se cadastrar e começar a aprender. E aí como que nós vamos, onde que nós vamos pôr, disponibilizar e dar para todo mundo conhecer os aplicativos? Na nossa loja. Então o que o José falou, em mais ou menos um, máximo dois meses, os aplicativos, inclusive hoje os que vocês vão desenvolver no Hackathon, que nós vamos anunciar, vocês podem colocar a nossa loja. A nossa loja, ela chega a 70 milhões de clientes pessoal, é muita gente. Então sempre vai ter o iPhone, que é um case maravilhoso. Mas olha, eu vou vos falar, no Brasil inteiro, no máximo vai dar exemplos, 2, 3 milhões de iPhone, não tem mais. Como é que nós vamos ganhar dinheiro com todos os outros celulares? Essa é a ideia, não é? Então, na loja da Vivo, vocês podem deixar lá o vosso aplicativo à venda. Nós estamos hoje fazendo milhões de downloads e está crescendo, tá? E pessoal, nós criamos também, para quem... Eu há pouco, quando foi para sortear a camiseta, eu perguntei, quem não é desenvolvedor? Você não é desenvolvedor? Quer ser ou nem por isso? Quer ser, quer ganhar grana? Por isso você está aqui, muito bem. Bom, pessoal, quem não é desenvolvedor, nós criamos também uma plataforma que vai estar integrada com a Bluevia, que é para quem não tem conhecimento nenhum de programação. Então, você que não é desenvolvedor e quer ser, não pensou, nós pensamos em você, tá? Então criamos a plataforma que é o Vivo Meu App, tá? Ela está no ar já, está disponível e é muito, muito fácil. Eu vou dar aqui alguns exemplos e vou dizer como é que vocês fazem. Primeiro, vivo.com.br barra meu app. Simples assim. Só se cadastra, deixa o seu nome e aí você escolhe a categoria do aplicativo que você quer fazer, tá? Se você quer fazer o teu aplicativo pessoal, você pertence a uma associação, você tem um bar ou um restaurante, você quer fazer um aplicativo, você tem uma pequena loja, um pequeno comércio, você quer um aplicativo da galera, sabe? Junta uma galera de esporte, está vendendo alguma coisa, uma banda de música. Quem aqui tem uma banda ou participa de uma banda? Então, você quer fazer o aplicativo da tua banda? Em três minutos você vai fazer aqui, tá? Então, pessoal, só escolhe a categoria, daí você escolhe o tema, no caso o tema da banda, você coloca umas imagens, coloca o fundo, como é que ele vai ser, tá? Daí, você coloca todo o conteúdo. Então, se é uma banda, você vai colocar as tuas músicas, os vídeos, a letra da música, onde está a banda, como é que eu posso comprar um álbum da banda e assim vai. Se você é de um restaurante ou tem um pequeno restaurante, você vai colocar o menu, você vai colocar o cardápio, você vai colocar aí tudo. Pessoal, é muito, muito simples e aí você publica e você vai publicar também na nossa loja. Para mostrar como é simples, nós fizemos um aplicativo da Campus Party, que é esse aqui. Então, esse aplicativo foi feito pelo Filipe e ele está aqui no meu iPhone, foi feito usando a nossa plataforma. Ele me falou que ele demorou três horas para fazer o aplicativo ou duas horas. Eu vou dar um desconto, eu acho que ele demorou um pouquinho mais porque ele está muito completo. Mas qualquer um de vocês, com qualquer celular, basta entrar em vivomeuapp.com.br barra campuspartybrasil e vocês vão ver o aplicativo. Está aqui, está funcionando. Ele foi feito de forma rápida e simples. Aí vocês navegam. Então, você pode fazer um evento, você pode divulgar a sua empresa, você pode divulgar a sua banda. No caso aqui, o Irá França fez o seu aplicativo. E todo esse conceito de convidar quem não é desenvolvedor a entrar também no mundo desenvolvedor, ele vai estar integrado com o Blue Via. Significa que mais lá na frente, você faz o seu aplicativo de forma rápida, de forma simples, nós vamos integrar com o Blue Via. Ou seja, o aplicativo está gerando tráfego, está gerando um torpedo, está gerando... Nós, quem baixar, o cliente que baixar, nós vamos coletar o dinheiro e dividir com vocês. Então, pessoal, já não tem desculpa, tá? Quem é desenvolvedor, tem o Blue Via. Quem não é que quer ser e quer começar, começa com o Vive Meu App. Vamos passar um vídeo. Talento. Talento. Um amor, um coração Vamos se juntar e sentir bem Um amor, um coração 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 Vamos se juntar e sentir bem Um amor, um coração Um amor, um coração Um amor, um coração Um amor, um coração Vamos se juntar e sentir bem Um amor, um coração Um amor, um amor, um amor Sustentabilidade Eu vou falar que está na moda Sempre esteve, está cada vez mais É muito importante Eu vou explicar aqui, é muito simples Ah, antes disso os prémios Nós estamos dando 5.500 reais Para o vencedor E o pessoal de São Paulo ganhar A gente está tratando também de tudo Valendo transporte, acomodação Então pessoal São duas categorias No profissional Os prémios são os prémios Os prémios são os prémios São três categorias também com três prémios Mecânica Mecânica Estão valendo até 6.00 a noite 23.59 Nós vamos estar trabalhando Drogada Nós vamos acordar Umas três da manhã Quatro Para ver os vossos aplicativos E a partir do meio dia Vamos estar anunciando A partir das 18 Vai ser a apresentação Aqui no palco principal Dando os prémios Pessoal Valendo Não só O prémio E toda a experiência Que vocês vão ter Mas posso-vos dizer Que nós na Vivo E na Telefónica Estamos buscando Os melhores desenvolvedores Para trabalharem O Blue Via Nada mais é que Convidar todo o talento Toda a criatividade De vocês E nós queremos Nós precisamos Do vosso talento Da vossa Criatividade Toda a vossa inovação Nós queremos Que vocês trabalhem Com a Vivo Obviamente Queremos que vocês ganhem Dinheiro com a Vivo Está claro Então Vamos avaliar Pelo grau de inovação Utilidades de prática Potencial de comercialização Isso que eu estou falando Então Se o aplicativo Pode ser vendido Nós vamos Convidar vocês A colocar o aplicativo Que vocês ganharem Na nossa loja Nós vamos vender E vamos Dividir a receita Com vocês Enfim A abrangência E obviamente O uso da ferramenta Pensem pessoal Em fazer aplicativos Que usem também O SMS Sabe porquê? O SMS Chega a todo mundo Não tem celular hoje Que não tem SMS Esse exemplo Oi? Ah Esse exemplo Que eu mostrei aqui Do Buscapé Eu estou ligando O iPhone Vale para qualquer celular Não importa o modelo, né? Então vocês vão aumentar A vossa chance De fazer dinheiro, tá? Eu vou dar aqui alguns exemplos O que é Green App? Para quem tem dúvidas Sustentabilidade Então O Green É o termo usado Para definir Um comportamento Ou atividade De proteção E cuidado ambiental, tá? Reflete uma atitude Positiva Para a gestão de recursos Nós temos alguns exemplos Por exemplo Esse foi o aplicativo Plante Aqui Um banco de dados Com localização Para sugestões Onde você poderia Plantar uma árvore Esse aplicativo Ganhou O Rapis Foi o vencedor Do Rapis Hackathon Hackathon Do ano passado, tá? Olha que legal Esse Nós fizemos um concurso Lá na Vivo Então nós convidamos Todos os funcionários E E Foi O vencedor Foi De todas as categorias Tivemos mais de 100, tá? Foi Exatamente Coleta seletiva Então ele bolou Um aplicativo Dica Tudo Sobre como A gente deve Tratar o lixo De forma Seletiva Descartar Dicas sustentáveis Ficou muito legal Aqui outro exemplo, tá? Ao nível de carros Enfim O Ministério do Meio Ambiente Uma parceria com o Ibama Então mostra Qual o nível de emissão De um determinado modelo É outro exemplo, né? Na categoria de esporte Essa é bem óbvia O aplicativo da seleção Vamos agora aí nos olímpicos, né? Vamos aí Enfim É um exemplo simples De um aplicativo No caso À volta do futebol Um aplicativo de Karatê Esse também foi feito Com o Vivo Meu App, tá? Nós temos um colega Que é o Marcelo Ele é quarto dan de Karatê Quando tem problema A gente chama ele Para dar uma ajuda Quarto dan O cara é fortão E ele Que bolou esse aplicativo Esse aplicativo Ele fez, pessoal Em quatro horas O aplicativo Está muito legal Funciona em Android Em iPhone Em Java Então esse aplicativo Foi feito Por alguém que gosta de Karatê E fez o aplicativo Rapidinho, tá? É outro Excelente exemplo De aplicativo de esporte Ao nível da educação Enfim Por exemplo Prova do OAB Então não tem Das ordens dos advogados Aí É mais um exemplo De que vocês podem pensar Criar Ou aqui uma coisa mais complexa Um aplicativo Que fale de Fórmulas Das coisas aí Deriva Em entrar num mundo Que vale Que dá dinheiro Nós estamos vendo agora O Facebook E o Rosé comentou O cara começou lá sozinho Fazendo o Facebook Está vendendo por 100 bilhão Eu nem sei quanto é que é 100 bilhões de dólares É muito dinheiro Nem todos aqui vão ser Vão fazer um Facebook Mas eu tenho certeza Que muitos de vocês Vão conseguir ganhar dinheiro E se posicionar Nós temos casos De pessoas Que já conseguem tirar Uma renda mensal Só vendendo aplicativo Com a Viva E com o Blue Via Tá? E como o José falou Os vossos aplicativos Eles podem ser Vendidos Ou disponibilizados Em outros países Então não é que Só no Brasil Vocês desenvolvem E através do Blue Via Vocês deixam o vosso aplicativo Rendendo Lá na Alemanha Né? Argentina Melhor né? Se render com os argentinos Melhor ainda né? Vai ter um gostinho especial Então é isso pessoal Valendo aqui o Hackathon Eu tenho também uma surpresa Nós temos Estamos anunciando Um outro Hackathon Agora Com um prémio Para Silicon Valley Para ver Eu vou pedir ao José Que explique direitinho Tá? O micro funcionou agora Vale, perfecto Olá Não se me ouve? Arriba, arriba, arriba Se me ouve agora? Agora sim Vale Estábamos pensando En fazer algo Que fosse especial para vosotros Vale? Habíamos pensado En juntar marcas Que aporten valor A la comunidade E que sean significativas Para todos Então, sabéis que Wikipedia É uma marca Que está muito relacionada Con o valor da comunidade O que a comunidade aporta Para o crescimento E para compartilhar informação Hablamos com a gente de Wikipedia Le contamos O que estábamos fazendo aqui En Campus Party Se volvieron locos Kul vem agora Kul é o diretor general De Wikipedia Está volando agora De Nova York aqui Estará Estos dias Tiene um speech Ir a verles Genial E queria fazer algo Con nós Hablamos também Con a gente de Evernote A quem gosta de Evernote? De aqui Eu adoro Evernote Ok? Então Dijimos Por que não juntamos Evernote Que já sabeis de que vai De tomar notas E ser notas Compartidas em vários entornos Tomamos Wikipedia Que vai de compartilhar conhecimento E tomamos Bluevia Que vai de comunicar Las juntamos E fazemos algo especial Vale? Então Em maio Todavia não há fecha Acá em São Paulo Vamos a fazer um hackathon Con um número limitado De hackers Vale? Creemos que O número de 100 É suficiente Para que se haga algo Que este bien 24 horas Mucho chocolate Mucho Red Bull De acuerdo? E al final El ganador Se vai a llevar Un viaje A Silicon Valley Para estar en las oficinas De Evernote Trabajando con ellos E intentaremos Además Llevaros A ver otras muchas empresas De Silicon Valley Para todos los que nos dedicamos A la tecnologia Silicon Valley É como Como el cielo E de verdad que os recomiendo Que intentéis ganarlo E además Habrá muchos otros premios Habrá premios en metálico Habrá Ordenadores Tabletas Pero yo creo que Lo más significativo Para todos vosotros Era eso Entonces bueno Para saber de esto En el blog de Bluevia Está ahora mismo arriba Ya toda la información Simplemente seguidla Y apuntaros Cuando llegue el día Del hackathon Nada más? Nada más Pessoal Muito obrigado Valendo ahí O hackathon Estamos comenzando A partir de ahora Estamos a disposición Se tiverem Dúvidas Perguntas Estamos aquí Algunos encontros Aqui no lounge Em Hã? Tem cinco minutos No lounge Todo final de dia Às 19 horas Nós vamos ter encontros Tá? Quem quiser falar do hackathon Quem quiser discutir Mais alguma coisa Alguém tem alguma pergunta? Tem aqui Coragem Ninguém? Tem aqui Tem lá Tem lá Vamos lá Me impressionar Me impressionou bastante Me impressionou bastante o Bluevia Me impressionou bastante o Bluevia E eu trabalho numa agência de publicidade Trabalho na DDB Brasil E eu queria saber como é que funciona com relação a marcas Delas quererem entrar Porque eu sei que Vocês falaram Vai ter uma API Para poder anunciar Provavelmente aplicativos Que estiverem lá dentro Mas tem como por exemplo Eu comprar alguma mídia E cortar custo de produção Vocês produzirem alguma coisa Para nós Para a marca Ou algum tipo de esporte específico? Olha tem Eu pergunto Entendeste Pois Uma marca comercial Pode também Hacer parte De Bluevia Pois de Hacer sua aplicação aí E generar ingressos Não há nenhum problema Não há nenhum problema Não Olá Desculpa Portinho Então Cliente teu Que você vai ter clientes Qualquer cliente teu Que você desenvolva E que tenha um aplicativo Que gere receita Ou mesmo que não gere Mas que tenha no Bluevia A gente pode entrar Não tem restrição Mais uma aqui Bom dia Eu quero saber Eu quero saber Como eu posso Tipo Eu já tenho um projeto Mais ou menos Por Hackathon Que é de envio de mensagem Como eu posso fazer Tipo a Viva vai me dar o suporte Para eu estar enviando Essa mensagem de volta Para o cliente Como é que pode Tá No site do Ou fala Fala com o Dirceu O Dirceu que fez o aplicativo Pode explicar O Dirceu É Nós temos o Bob Que vai ajudar aqui Com explicações Com tudo Mas no Campus Lab Se você se cadastrar lá Você vai ter Toda a explicação De como você pode fazer Os aplicativos E no site do Bluevia Te explica Passo a passo também E se você precisar de ajuda Você procura Levanta o braço Dirceu Ou o loirinho ali ó Tá Depois tem mais uma pergunta lá Boa tarde Primeiro Parabéns pela apresentação Foi muito boa Bem interessante Eu tenho uma dúvida Por exemplo Se eu utilizar o Bluevia Para desenvolver um aplicativo Como o do BuscaPack Você mencionou Que a pessoa pode passar Um SMS E receber a resposta Ela tem que fazer Algum tipo de cadastro prévio Ou simplesmente Eu sou cliente da Vivo Mando SMS Sem cadastro Sem autorização Ele automaticamente funciona No caso do SMS Não tem que fazer cadastro Ele é cliente da Vivo Qualquer cliente Aqui o segredo Vai estar em você divulgar Que você fez esse aplicativo Então você fez Você divulga Para todos os teus amigos Todos os teus conhecidos Vai crescendo É um aplicativo legal Cada vez mais pessoas Vão utilizando No caso do SMS Não precisa O cliente está enviando Torpedo Tem um determinado custo Nós vamos arrecadar Essa receita E vamos dividir com você Tá? No caso De um aplicativo Alguns casos Tem o tema do Vivo Connect Vivo Connect Vivo Connect Então Para o caso do aplicativo O cliente Ele vai estar ciente E vai dar Da primeira vez Que utilizar O cliente vai falar Olha Esse é um aplicativo Que vai te gerar Um custo Você dá o de acordo Tá? Tá tudo explicado lá No site do Blue Via Então No SMS não tem Na parte de aplicativo Tem sim Uma autorização Por quê? Por temas de segurança É um pouco Vamos lá Outras lojas Quando vocês baixam Você tem que dar O aceite nos termos E condições É igual Então Tudo que nós fazemos aqui Tem que ser feito com Responsabilidade E respeitando sempre o cliente Boa tarde Vê só Quando eu recebo Um SMS Quais informações Eu tenho Eu tenho informações Tipo do número dele Da localização Do usuário Eu ganho essas informações Isso Se você é desenvolvedor E você está usando A API De localização E de SMS Cada vez que um cliente Envia um comando Você desenvolvedor Você vai estar vendo O que o cliente enviou No caso Esse do Buscapé É um aplicativo Bem simples Ele puxou É uma demonstração Puxou O melhor preço do Buscapé O desenvolvedor Recebe a informação E vai ver Opa Eu puxei aqui Eu fiz BP Televisão Eu estou buscando O preço de uma televisão Celular, desculpa E eu Sou desenvolvedor Joguei no Buscapé Eu podia ter feito O que eu quisesse Inclusive posso jogar No outro site De compra Não sei É o que eu posso jogar No click on E assim vai E aí eu jogo De volta para o cliente O aplicativo É da tua responsabilidade O cliente usa Parabéns também pela Apresentação Foi muito Clara A minha dúvida é o seguinte Se eu faço um aplicativo Do qual eu envio o SMS De alguma forma Ele tem um custo Eu como desenvolvedor Tenho que comprar Algum número Ou fazer alguma recarga Alguma coisa Para poder enviar Não As receitas Vão ser geradas Pelos clientes Você só recebe Custo Tá Você usa A API De SMS Que nós chamamos E você faz O teu aplicativo Aí o cliente Quando usa o aplicativo Ele paga Vamos supor Que é um aplicativo Que vai custar Um SMS Por exemplo Vai custar O preço de 10 centavos Cada SMS enviado Você não tem custo Você só tem Receita Eu vivo Vou cobrar O SMS Do cliente Vamos supor 10 centavos E eu vou dividir Por exemplo 20% contigo Então fica uma parte Te dou outra É a mesma lógica Download Quando eu Quando um aplicativo Teu está na minha loja Cliente baixa O cliente pagou O cliente pagou 70% É teu 30% É da Vivo Então você Não tem custo Você só receita Se o cliente Se o cliente for de fora da Vivo Por exemplo De outra operadora A gente também consegue atingir ele Com as APIs Com SMS Com localização? Não Hoje Você Essa é a parte Vamos lá Você vai poder atingir Os 300 milhões De clientes Do grupo telefónica Então se o teu aplicativo É legal O suficiente Se você acha Você publica ele Em outro país Fora do Brasil Se pertence a telefónica Pessoal lá Mexicano Inglês Depois que utilizar Vai gerar receita Você vai ganhar Tá? Hoje É o ambiente de desenvolvimento Que nós temos Na telefónica Na Vivo Telefónica Tá? Nós vamos Vamos fazer mais uma pergunta ali Para você Mas eu já conversei com o José Valês E o Alexandre também vai topar Nós vamos aqui no lounge Logo aqui atrás E o Dirceu Levanta Dirceu O Dirceu é da Eps É meu sócio na Eps Ele está desenvolvendo Ele que fez esse aplicativo Com o Blue Via Então ele vem testando Faz umas duas semanas Mais ou menos Então a gente vai reunir ali Quem quiser continuar esse papo A gente tem que liberar o palco Mas quem quiser continuar o papo Pode continuar ali atrás Vamos fazer a última pergunta Bom dia Fiquei impressionado Com o desenvolvimento Através do Blue Via E também pela oportunidade Para quem não é desenvolvedor Desenvolver Através do meu app Com o da Vivo Agora eu queria saber Se a pessoa Para desenvolver Depois do desenvolvimento Ela é sujeita A alguma aprovação Depois do É Tanto para O meu app Como pro Blue Via Nós temos Por questões de Vamos lá É um pouco Como outras lojas Você faz um aplicativo Você passa por Um período ali Uma semana Para ver se o aplicativo Tem Sabe por que Para não infringir Temas sei lá Delicados Como Conteúdo Que é impróprio Ou direito atural Então É o procedimento Normal Somos nós Que fazemos Internamente Em parceria com a Mova Que é nosso parceiro E com o pessoal do Blue Via Então nós investimos Numa estrutura Que vai aprovar E garantir Que o teu aplicativo Está ok Mas é um processo rápido Uma, duas semanas No máximo E você Pelo site Do Blue Via Ou pelo meu app Você vai ser informado Olha o teu aplicativo Está ok Está liberado Pode subir Essa é a ideia Tranquilo, obrigado Um detalhe Se você usa o meu app E você decide Não publicar o aplicativo Na nossa loja Ele é teu Aí eu não vou Aí o aplicativo é teu Você faz o que quiser Entendi E você divulga Como não está na nossa loja Não necessita de aprovação Obrigado Tá Vamos Vou roubar no jogo Mais uma, isso? Tá bom, mas rapidinho Vai E a gente vai se reunir A gente vai continuar ali atrás É Só uma complementação Do que ele falou No caso Como tem esse tempo Para aprovação Como funciona o ambiente De testes Desse aplicativo No caso da Blue Via Vamos supor Que eu quero enviar O cliente envia um SMS Então precisa Do ambiente de teste Antes mesmo De fazer a publicação Do meu aplicativo Então o Blue Via te oferece Ambiente de teste E inclusive te oferece Um sandbox Então você Antes de você se submeter Você pode testar tudo Inclusive o SMS Então eu te dou Acho que são 50 torpedos gratuitos Por dia Para você testar à vontade Tá? Então você vai testar Você vai ver Como que o cliente Vai utilizar Vai sentir o aplicativo Tá? Você vai funcionar Como se fosse um cliente Quando você estiver Confortável Tranquilo Tá tudo Nos trinques Pronto para subir Você sobe Nós avaliamos Damos o Tá ok tudo E publica Esse é o conceito Tá? Que vai estar funcionando Em dois meses Tá no ar Tá bom? Hoje Você pode já começar No hackathon É testar e desenvolver Vamos continuar Alexandre ali No lounge Logo aqui atrás Quem quiser chegar ali Só para a gente liberar o palco O Dirceu vai estar lá Então obrigado Alexandre Obrigado José Valencia Vamos continuar ali Valeu gente Obrigado Obrigado Valeu Obrigado 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 Obrigado